Gisela Serrano deixa a ameaça vais parar está dito, já não tenho medo. Gisela Serrano deixou uma mensagem enigmática ao início da noite desta sexta-feira. E garante que não tem medo dele, quem será, mesmo pertencendo à máfia, antes de abrires a tua boca para falares mal de mim. Abre primeiro os teus olhos e vê quem és tu para me julgares e mais uma coisa não quero nadar a ateu tudo o que tenho é meu e está pago. E já não tenho medo nenhum de ti e nem com quem dizes que andas mafia da pesada nem anda com quem quiseres fruta podre cai sozinha. E se me acontecer alguma coisa a mim ou algo meu vais parar a cadeia está dito FDS estou farta de meninos armados em homens que têm mania que me sustam é para ti é otário, pode ler-se.